Olá, eu sou Marina Couto e eu sou Gustavo Couto e nesse vídeo nós vamos contar a nossa história de como a nossa vida mudou completamente quando nós encontramos a Five Rings Financial depois de vários anos procurando um caminho para empreender aqui nos Estados Unidos. Tudo mudou quando eu recebi um texto do Gustavo que dizia assim, isso aqui eu faria até de graça. Aquilo me impressionou, eu soube que era um momento especial. É verdade, mas esse text message aconteceu anos antes, essa história começou muito antes desse text message. Foi sete anos antes, na verdade, em dezembro de 2006, o meu pai e a minha mãe estavam vindo passar o Natal aqui com a gente e naquele momento estava todo mundo animado, todo mundo feliz, mas o meu pai chegou reclamando de uma dor no pescoço, uma dor no ombro. Ninguém sabia o que era. Chegamos na sexta-feira, jantamos, conversamos, fizemos aquela atualização de família, naquela expectativa para passarmos o Natal e o Ano Novo, todo mundo em família aqui nos Estados Unidos, quando de repente, naquela mesma noite, a minha mãe bate desesperada na porta do meu quarto, era mais ou menos meia noite, meu pai estava tendo um problema. E a gente correu no hospital, vai com ambulância, vai pra cá, vai pra ali, e o que aconteceu é que ele teve um derrame cerebral naquela noite. E de repente, se é pego de surpresa com um impacto como esse, você começa a reavaliar um pouco todas as suas prioridades. Tudo na minha vida passou ali, pra que eu estou aqui, por que eu estou aqui, o que está passando na nossa vida, pra que eu estou nos Estados Unidos, longe da minha família, e em vez de passar o Natal com meus pais, de repente, eu estou passando agora um inferno astral aqui nos Estados Unidos. Foi nesse momento que eu comecei a realmente pensar e buscar seriamente o maior propósito pra minha vida. Quando tudo isso aconteceu, na verdade, eu estava grávida do nosso primeiro filho. E alguns meses depois, o grande momento esperado do nascimento, que também veio com uma grande surpresa. Mais impacto. O Victor nasceu com um problema cardíaco que necessitava de cirurgia. E ele teve uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia de coração, cinco dias depois do nascimento. Mais uma vez, aquele impacto forte de buscar um propósito pra vida. E aí eu comecei realmente uma busca. Nós começamos uma busca. Porque não fazia mais sentido continuar só trabalhando e morando nos Estados Unidos pra viver uma vida mais confortável, sem pagar as contas, conquistar algumas coisas materiais, mas faltava alguma coisa. Era como se eu estivesse vivendo com aquele vazio ali. Está faltando realmente um propósito. E começou a nossa busca por propósito. Isso era o ano de 2006, 2007. E eu encontrei esse propósito um belo dia viajando num avião. Em todos os lugares do mundo que você pensa que é achar num livro, num congresso, num seminário. Não, nada disso. Eu procurei em congresso, procurei em livros, procurei em seminários. Mas onde eu achei mesmo foi numa conversa com a pessoa que estava sentada do meu lado num avião. E ela falou uma frase que me chamou a atenção. Eu perguntei pra ela o que ela fazia. E ela disse, eu trabalho numa empresa e nós ensinamos a classe média americana sobre dinheiro. Aquilo que ela falou me chamou a atenção porque era algo que eu e Marina sempre buscávamos. Realmente crescer e prosperar nesse país, mas ao mesmo tempo ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. A gente sempre se incomodava em o quanto que é difícil de descobrir informações a respeito de estratégias financeiras, a respeito de caminhos para os seus investimentos. E nós buscando aquilo não tínhamos ninguém para servir de guia. Então a gente teve que buscar por conta própria. Quando ela falou que esse era o trabalho dela, aquilo me chamou a atenção como algo que eu deveria pesquisar mais. Bem, resumo da história, nós nos despedimos ali no avião, eu dei o meu cartão pra ela, cheguei e falei pra Marina, eu acho que eu encontrei alguma coisa que tá ligada com a minha busca por um propósito maior. E naquela conversa à noite, já em casa, eu recebo uma mensagem de texto da Mary Fisher nos convidando pra conhecer mais sobre a empresa que ela trabalhava, que no caso a gente foi descobrir era a Five Rings Financial. Justamente, e um dos primeiros convites que a Mary fez foi pra que o Gustavo fosse conhecer uma das nossas palestras de educação financeira, que ele foi lá pra Atlanta fazer essa palestra e foi lá daquela palestra que veio o text message. Então você imagina, eu estou morando em Boca Raton, Flórida, peguei um avião, reservei hotel, aluguei um carro, fui em Atlanta assistir uma palestra de uma hora, que por sinal era o CEO da empresa que ia fazer. Quando eu sentei ali naquela palestra, eu pensei, ou isso é uma grande perda de tempo, ou vai ser algo muito importante pra nossa vida. E foi muito mais algo que mudou completamente a nossa vida, porque nos primeiros 10 minutos daquela palestra do Mike, enquanto ele falava ali das estratégias, das coisas novas sobre finanças, eu estava aprendendo e pensando ao mesmo tempo, caramba, eu faria isso até que fosse de graça. Obviamente ele voltou dessa viagem extremamente empolgado, inspirado mesmo, acho que é a palavra. E mesmo eu não tendo estado lá, eu consegui pegar essa inspiração e essa energia e comecei a consumir alguns dos materiais já de treinamento da Five Rains e vi que realmente essa era uma empresa que tinha um propósito muito maior por trás. E eu resolvi apoiar. Naquele momento eu ainda não, acho que entrei totalmente dentro do negócio. Ela estava ali apoiando, ajudando, mas não mergulhando de cabeça. Eu achei que ia ser a coisa dele enquanto eu fazia o que eu continuava fazendo, que era o flipping de casa, trabalhando com real estate, mas aquela inspiração não tinha como não entrar naquela energia. Então eu apoiei pra caramba o início do negócio. E obviamente, desses primeiros momentos, até onde a gente está hoje, uma agência com mais de 200 consultores licenciados, não foi uma coisa da noite pro dia. Teve muitos desafios, especialmente no início. Desafios naturais de quando você começa um novo negócio, você tem que aprender muitas coisas novas. No nosso caso, por exemplo, ele falou, a gente sempre se interessou muito, estudou e buscou os caminhos pra aprender sobre finanças. Mas é muito diferente você aprender sobre finanças pra você mesmo e dar recomendações profissionais. Pra outras famílias, pra outras pessoas. Exatamente. Então teve grandes desafios de aprender novas habilidades, novos conhecimentos, estratégias financeiras. E um dos maiores desafios que eu acho que quando você começa um negócio é aquele desafio da sua própria autoconfiança, da mentalidade de empreendedor. A gente não trabalhava, a gente trabalhava muitos anos pra outras pessoas, pra empresas no mundo corporativo, e é uma mentalidade completamente diferente você ser dono do seu próprio negócio. Tem muitas dúvidas, você acorda às vezes de manhã achando não quero mais brincar, tem dificuldades, mas você supera. Você supera com persistência e eu acho que no nosso caso é muito importante você ter apoio, você ter mentores, você ter um modelo muito claro daquilo que você tem que fazer. Apesar da gente enfrentar as nossas dificuldades, a gente nunca teve aquela incerteza de estar inventando um negócio. O modelo já estava pronto. O modelo estava pronto, a gente sabia exatamente os passos que a gente precisava seguir. E na verdade, o modelo está pronto, você está determinado, mas você realmente tem que ter muita coragem, muito propósito, muita determinação pra não desistir. Especialmente porque as pessoas do teu convívio, as pessoas ao nosso redor, não estavam 100% ali acreditando naquela ideia. Muitas pessoas falavam, pra que você vai trabalhar ensinando finanças pros brasileiros? Os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos não têm interesse, não querem saber, estão muito ocupados trabalhando e não querem saber como se organizar financeiramente. E eu ouvi aquilo como, às vezes, era uma sugestão pra nos proteger de talvez se decepcionar na carreira, mas eu ouvi aquilo como um desafio, porque eu vim pra cá, nós viemos pra cá pra crescer e prosperar financeiramente. E eu acredito que todo brasileiro que vem do Brasil pra outro lugar no mundo, seja os Estados Unidos, seja qualquer outro lugar, ele não vai mudar de país pra passar dificuldades. Ele vai mudar de país buscando oportunidades, buscando prosperidade, buscando melhorar de vida. E eu sabia que esse era o objetivo de todos nós brasileiros aqui nos Estados Unidos. Só que é um objetivo que as pessoas não estavam acreditando. As pessoas da indústria financeira não estavam olhando aquilo como oportunidade e os próprios brasileiros não vinham ninguém mostrando o caminho. Eu falei, isso tem uma excelente oportunidade pra nós. Se nós começarmos a mostrar esse caminho pras pessoas, a coisa pode realmente pegar volume e nós podemos mudar a realidade dos brasileiros aqui. E isso passou a ser o meu propósito, o nosso propósito. Nós passamos a acreditar que é possível, sim, transformar a vida dos brasileiros nos Estados Unidos, transformar a comunidade brasileira em uma das comunidades mais prósperas, ou a comunidade mais rica dos imigrantes aqui nesse país. E a gente começou esse trabalho passo a passo, palestras, educação, uma família de cada vez. A mídia local aqui no sul da Flórida começou a abraçar o nosso chamado, fazer reportagem, fazer matérias nos jornais. E de repente a coisa foi crescendo. Novos consultores foram se associando a esse chamado, a esse propósito. E a empresa tomou corpo, a empresa cresceu, sempre com aquela visão, a visão de fazer o bem para outras pessoas. Em primeiro lugar, cuidar das pessoas. Em segundo lugar, ter a recompensa financeira, que vai chegar de uma forma ou de outra. Mas se você tem bem claro o teu propósito, a recompensa financeira acontece. Você não tem que buscar, nesse caso, a comissão ou a parte financeira como objetivo. A parte financeira acontece. O objetivo maior é ajudar as pessoas. E missão é algo muito contagiante. Quando uma missão é algo que realmente tem propósito e significância, como literalmente mudar o nível de prosperidade de uma comunidade, não tem como outras pessoas não quererem se juntar a você. É como uma luz que atrai. É como um imã. As pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas mesmas, do que elas próprias. E por isso que tantas pessoas estão seguindo esse mesmo caminho hoje, participando do nosso programa de treinamento, porque elas querem fazer parte desse exército do bem, que faz a diferença na comunidade brasileira. E tudo aquilo que fez diferença pra nós, começando o nosso negócio, hoje a gente ajuda outras pessoas. Trazendo o mesmo modelo determinado de como fazer esse negócio, sendo agora a nossa vez de ser os mentores pra essas pessoas, ajudar a traçar esse caminho, porque nós já passamos, nós já sabemos onde estão os desafios, podemos encurtar ali o caminho pras pessoas, pra que elas não tropecem nos mesmos lugares onde a gente tropeçou e possam ter uma carreira de sucesso. Por isso, inclusive, que a gente resolveu gravar esse vídeo e contar a nossa história, porque a gente vai começar um quadro contando a história dos nossos consultores, pra que vocês conheçam os brasilionários, os consultores da Five Rings Financial, que depois de nós, traçaram esse mesmo caminho, encontraram uma carreira de propósito, de flexibilidade, de boa remuneração e estão tendo sucesso e mudando as suas próprias vidas. Então fique ligado nesses próximos vídeos. Com certeza. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, faz um comentário e nos veremos nos próximos vídeos aqui no nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho